1, 2, 3 e... Hey galera, tudo bom? Barulho? Hey galera, tudo certinho com vocês? Tá tudo bem mesmo? Então tá bom. Hoje viemos com mais um vídeo especial da nossa semana de vídeo todo dia em colaboração com a Camila Amaral, Juliana Mota e Morgana Santana. Ou seja, depois que você assistir esse vídeo, você corre no canal das meninas que também vai ter vídeo nesse tema no canal delas, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina matinal, o que eu faço normalmente todos os dias. Eu não tenho uma rotina certa, então tem dia que muda muito, tem dia que é igual, tem dia que muda pouco. Então eu vou fazer pra vocês uma rotina basicamente do que eu faço na maioria dos meus dias, tá bom? Vamos dizer de segunda a sexta-feira. Sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, já tem rotina noturna no canal, se você ainda assistiu, clica no card aqui que você vai direto pro vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita pra dar um like aqui pra mim, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, e compartilha com suas amigas que também gostam de assistir esse tipo de vídeo. Então, chega isso lá e vamos lá! Hora de acordar. Ô parte difícil do dia. Acho que pra todo mundo, né? Eu normalmente não tenho um horário fixo pra acordar. Isso varia de acordo com a minha rotina, o horário que eu dormi, e também os meus compromissos do dia. Então, normalmente varia de 7h30 da manhã até as 10h. Então, se eu for dormir 5h da manhã, o que normalmente sempre acontece, aí a gente tem que acordar um pouquinho mais tarde. Senão, a gente acorda bem cedinho e logo começa o dia. O meu segredo é, deixe o celular longe da cama, porque o despertador vai tocar e você vai ter que levantar pra desligar. E nesse levantar, você acaba tendo que despertar, né? Muito mais fácil do que quando ele tá do seu lado e você adia, 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 e acaba perdendo a hora. Primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama. Eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama. E sempre foi assim. E aí eu já pego meu celular e já vou me conectando com o mundo virtual, né? E aí chega a hora de escovar os dentinhos, lavar o rosto e despertar de vez. Depois disso, é hora de chamar os cachorrinhos pra comer. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar a comidinha, verificar a água e dar uma brincadinha com eles também. Hora do café dos cachorrinhos. E aí é hora de eu quebrar o meu jejum. Normalmente, ou eu tomo suco detox, ou eu tomo água morna com limão. Isso é o que eu tô fazendo atualmente. E claro, a gente continua conectada no celular. Aproveito pra ver Instagram, comentários de vídeo, enfim. Começar me atualizando já. E então, chegou a hora de trabalhar. Verificar e-mail, editar vídeo, enfim. Resolver coisas de trabalho. Programar postagem, fazer roteiros de vídeo. Tudo isso que faz parte da minha rotina de trabalho. Tem vezes que eu trabalho a manhã toda em casa. Ou também tem vezes que eu acabo tendo algum evento e uma reunião fora de casa. Então é hora de se arrumar, fazer aquela make, dar um jeitinho no cabelo. E aí a gente já sai de casa como? Fazendo esses stories, né? Falando pra galera, hello meu povo, estou aqui. Porque a todo momento eu estou conectada com vocês lá no Instagram. Bom, normalmente de manhã eu também vou pra academia. Se eu tenho uma manhã cheia, eu vou no meu horário de almoço. Que é mais ou menos meio dia, uma hora. E aí eu volto, almoço e continuo a trabalhar. Se não, eu vou logo que eu acordo. Então como eu falei, a minha rotina muda muito. E normalmente eu vou pro crossfit. Que é uma modalidade que eu tô fazendo agora. E aí quando eu vou pro crossfit, eu aplico apenas um protetor solar. Nada de maquiagem. E claro, me alimento antes de ir. Como uma crepioca, uma frutinha, ovos mexidos. Enfim, depende da minha fome. E ah, antes de sair a gente dá aquela checada no trabalho pra ver se tá tudo certo. E aí é mais ou menos isso a minha rotina pela manhã. Quando eu volto do crossfit, é hora de almoçar. E aí a gente já vai pra rotina da tarde. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha rotina matinal. Como eu falei, eu não tenho uma rotina fixa sempre, né? Mas é basicamente isso que acontece nos meus dias. E se você gostou, já dá aquele like que é super importante. Se inscreva no canal. E agora é hora de correr no canal das meninas pra conferir a rotina delas também. Tô super ansiosa pra saber. E me conta como que é a sua rotina também. Aproveita pra me seguir lá no Instagram. Que eu posto fotos todos os dias pra vocês. Então se eu não estou aqui no YouTube, eu tô diariamente lá no Instagram. Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma